Olá, olá, pra você que joga no Minecraft Pirata até hoje, antes do vídeo começar, eu queria agradecer vocês pelos 900 inscritos, sério, muito obrigado, vocês são demais, kkkk. Cara, vai ter um porco dentro do jardim de vidro, tem algum episódio meu, pessoal, desse reino aqui, que não tem um porco no meio da construção, porque, caramba, é o reino dos porcos isso aqui, isso aqui não é o reino de Jazz. E ele vai ficar lá dentro, eu vou deixar esse porco lá dentro, não vou tirar ele dali, se ele ficar ali dentro, pessoal, vai ter um novo pedido pra vocês nomearem um terceiro porco, eu tô falando sério, caras, é sério mesmo, a gente vai ter um terceiro porco nomeado aqui no nosso reino, porque isso aqui tá virando o reino dos porcos. Isso mesmo, eu tô falando. Ah, uma coisa interessante, pessoal, que me falaram, que tiveram a ideia, desculpa, eu não lembro quem falou, mas tem um porco aqui dentro, preso aqui dentro do... Ele sumiu, pessoal, o porco sumiu, cara, que maldade, o que aconteceu? Tinha um porco que tava preso aqui dentro, eu falei até pro pessoal batizar ele, eu vou dar spawn num porco novo, pessoal, porque... Poxa, tinha um aqui, teve um cara que teve a ideia bem legal, que é chamar o porco de Midas, o protetor do jardim de vidro, então eu tive que dar spawn aqui de novo, é... E eu vou colocar aqui, uma placa de aviso aqui, olha, mais ou menos, acho que aqui tá bom. Aqui. Cara, o porco sumiu, não tem como ele ter fugido, pessoal, não entendi o que aconteceu, tô falando sério. É, eu vou botar uma placa aqui. Cuidado. Cuidado. Opa. Cuidado, Midas. Porco Midas. Porco Midas. O protetor. Ah, não dá mais? Pera, o... Protetor do... Acho que não vai caber, pessoal. Já tinha, não cabe. Não cabe. Divido, ah, não cabe. Ó, Colby, Colby, cuidado. Porco Midas, o protetor do jardim de vidro. Beleza. Beleza, ficou legal. Fala, pessoal, sou o JazzGhost. No vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês mais um episódio da série O Reino de Jazz. A nossa série de construção de um reino aqui bem bacana. Bem legal. O Midas tá ali protegendo ele como ele deveria. Ou pelo menos eu espero, né, Midas? Tá protegendo o jardim? Tá protegendo? Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.